Música Bem vindo a mais um vídeo da série CorelDraw aqui no canal TechTutors E agora de volta com a série pessoal, eu venho trazendo pra vocês como que cria cartõezinhos de visitas no CorelDraw Muita gente tem dúvidas sobre isso, que pensa que criar cartõezinhos de visita é a coisa mais difícil que tem Um bicho de sete cabeças precisa ir lá em Photoshop, volta pra CorelDraw e fica naquele pra lá e pra cá E as vezes não consegue fazer, mas também não sabe que isso é a coisa mais simples que tem E um vídeo desse você só encontra aqui no canal TechTutors Então antes de assistir esse vídeo peço que você já dê uma olhada lá no canal e se inscreva Ou já dê um like logo no vídeo e quaisquer dúvidas poste nos comentários, ok? Então vamos começar Primeiramente pra você fazer um cartãozinho de visita é claro que você vai precisar de um molde ou um retângulo simples assim Faz aí qualquer retângulo, lembrando que antes disso você muda aqui das unidades que podem estar em milímetros ou em pixels Você muda pra centímetros pra ficar um pouco mais fácil da gente mexer Então aqui na largura você vai botar 9 cm de largura e aqui na altura você põe 5 cm de altura, ok? Aqui o nosso retângulo já está pronto Agora qual o segundo passo? O segundo passo é o mais simples que eu posso dizer pra vocês É você pôr a sua criatividade em prática Tudo que você quiser colocar nesse cartãozinho que vai servir pra sua empresa ou pro seu site ou pra sua loja Não sei aí o que você vai querer usar nele Você pode pôr, eu no caso, eu coloquei a logomarca do canal Eu coloquei o nome do canal, botar uma cor aqui pra diferenciar um pouco Por esse azulzinho aqui Por esse azulzinho Ok E botei o nome do canal e o blog do canal Só isso, só pra mostrar pra vocês como que é um cartãozinho de visita Bem, seleciona tudo aqui e aperta com o botão direito desse xzinho aqui pra ele poder tirar todos os contornos Depois você vai selecionar todos eles Vai clicar aqui nesse botãozinho agrupar ou se preferir pra ser mais rápido Aperta só CTRL G pra ele poder agrupar Arrasta pra cá pra página Depois nós vamos agora multiplicar eles Aperta o teclado mais do seu teclado com tudo selecionado aqui Aperta o teclado mais do seu teclado com o SHIFT Você arrasta pro lado pra que ele não saia do alinhamento Novamente, a tecla mais do seu teclado numérico E pronto Arrastou pra aí Agora seleciona tudo Aperta CTRL G pra agrupar Aperta mais novamente o teclado numérico Com o SHIFT novamente Arrasta pra baixo Mais uma vez Com o SHIFT agora arrasta pra baixo E mais uma vez com o SHIFT pra baixo Ok Você pode fazer outros ajustes aqui se quiser Então, aí já terminados os seus ajustes Você vai selecionar tudo Vai dar um outro CTRL G pra agrupar logo tudo de uma vez E vai apertar a tecla P do seu teclado pra ele centralizar Pronto Aí já tá todo o seu papel de cartãozinho de visitas pronto pra você recortar Ok? Você pode imprimir em qualquer tipo de papel, tá? Assim, papel cartão Não sei O tipo de papel que você quiser aí você pode imprimir Então, você vem aqui em arquivo Vem em visualização de impressão E ele vai te mostrar aqui a visualização da impressão pra você poder imprimir Depois é só clicar aqui em arquivo e imprimir Então é isso, pessoal Obrigado por assistir mais esse vídeo lá da série QuoraDraw Como eu disse no começo, se você gostou desse vídeo Dê logo um like aqui embaixo Quaisquer dúvidas que ficaram Põe nos comentários Que provavelmente eu posso responder pra vocês Não fiquem chateados se eu não responder Se você gostou do canal Se inscreva E compartilhe esse vídeo nas redes sociais Que isso ajuda muito na divulgação do vídeo E na divulgação do canal E é isso aí, pessoal Rumo a 1K E até a próxima Valeu, abraço Fui